Essa visita ao Cariri, o senhor, como é que o senhor viu, dizendo que o senhor saiu da cidade, né, evitou esse tipo de divisão de palanque lá com o Batinga? Olha, na verdade, nós, eu estava em Brasília, são falácias, tudo isso são falácias. Na verdade, eu estava em Brasília e de Brasília eu fui a São Paulo para me submeter a um tratamento de saúde que eu estou fazendo. E a prefeita Lorena, na sua condição, prefeita institucional e representando o governo, recebeu o prefeito Cartacho como colega. Agora, eu receberei lá qualquer, toda e qualquer pessoa. E principalmente os pré, o pré-candidato das oposições. Quando definirem o candidato das oposições, eu estou lá para receber e apoiar. Não teve racha nenhum com o grupo de Cartacho? Não, eu não posso dizer que, aí você não pode dizer que, você não pode falar sobre uma coisa que nunca aconteceu, que nunca teve, tá certo? Nunca tive aproximação, nem também racha. Se eu nunca tive aproximação, por que eu vou ter racha? É o contrário. Eu ajudei a eleger, tive aqui de uma pessoa, quase 7 mil votos como deputado. Elegei, ajudei, ajudei até dentro das minhas delimitações a eleger o vereador Damásio, tá certo? E ele também é independente. Você nunca viu o Damásio Cruz, nem o meu gabinete. E tenho certeza que eu fiz o que era possível para que ele chegasse à Câmara de Vereadores. E ele integra a bancada do prefeito. Mas, aí volto àquela mesma conversa anterior, àquelas mesmas colocações. Ele tem independência e eu não quero ninguém, nem vereador, nem prefeito, para ser testa de ferro ou marionete. Certo, bem difícil.